Observe que ela passa aqui sobre a linha dupla contínua e a impressão que eu tenho é que nem está sinalizando. Como você viu, ela fez uma passagem sobre a linha contínua. Pode parecer que você já tem todas as respostas para essa situação, mas eu vou te garantir, nesse vídeo você vai aprender coisas importantíssimas sobre o que a legislação de trânsito traz para essas situações. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Já aproveita e deixa aí nos comentários a cidade de onde você está falando. Vai pegar a estrada? Nas AP você fica em dia com o documento do seu carro, moto ou caminhão em poucos cliques para poder dirigir tranquilo. Pague online IPVA, licenciamento e multas em até 12 vezes no cartão e aproveite o cupom ANUAL20 para garantir 20% de desconto nas taxas. Baixe o app da ZAPAY, consulte gratuitamente a sua placa e regularize seus débitos. É rápido, fácil e seguro. Na ZAPAY, eu confio. Olha só, ela está saindo ali. Esse é um movimento que a gente chama de conversão. Muito importante entender que linha contínua impede, proíbe os deslocamentos laterais. Isso vale para ultrapassagem, se for na cor branca, transposição de faixa e também para conversão. Esse movimento que ela fez aí foi conversão à esquerda. E o que o Código de Trânsito nos ensina em relação a isso? Bom, para a gente entender, o artigo 207 do Código de Trânsito diz que executar operação de conversão à direita ou à esquerda, foi o caso ali, em locais proibidos pela sinalização é uma infração de natureza grave, com multa de R$ 195,23. Mas a gente precisa entender sempre se a lei prevê algum tipo de excepcionalidade. Você pode estar perguntando o seguinte, é, mas ali foi ela saindo de um prédio. Olha só, uma coisa que é importante é a gente entender um conceito chamado de lote lindeiro, ou imóvel lindeiro. A gente vai encontrar essa definição aqui mesmo, no Código de Trânsito Brasileiro, lá no anexo 1, onde fala das definições, conceitos e definições. Vamos ver aqui. Lote lindeiro, aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limitam. Ou seja, lote lindeiro, imóvel lindeiro, sempre vai ser as áreas adjacentes às vias. Então, está valendo aí casas, edifícios, galpões, prédios de um modo geral, enfim, só para você entender. Por que precisa entender isso? Porque sempre houve a definição de que as marcas longitudinais amarelas, contínuas simples, ou seja, uma linha só, ou duplas, têm poder de regulamentação. Não precisa de placa. Ela tem poder de regulamentação. A placa não é necessária para que haja ali a configuração da infração, como no caso, por exemplo, de estacionamento proibido. Mesmo que a pintura ali na linha d'água ou meio fio esteja amarelo, o que vai proibir é a placa. Mas, nesse caso aqui, não. Elas separam os movimentos veiculares de fluxos opostos, ou seja, uma mão vai, a outra mão vem. E regulamentam a proibição de ultrapassagem e deslocamentos laterais, que é o caso. E fala o seguinte, exceto para acesso a imóvel lindeiro. Imóvel lindeiro você já sabe, só que ela fala apenas em acesso ao imóvel. Mas, saindo do imóvel também vale? Essa é uma questão que a gente precisa entender que sempre foi considerado permitido as pessoas que acessam o imóvel lindeiro por sobre a linha contínua. Mas, a saída sempre foi considerada infração, uma vez que a regra, o manual de sinalização horizontal, traz, exceto para acesso ao imóvel lindeiro, e não saindo do imóvel lindeiro. Só que, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, recentemente, houve alteração. E, com ela, essa mudança aconteceu. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que ficou o manual em relação à infração do artigo 207. Está aqui, ó. Executar operação de conversão à direita em local proibido pela sinalização. Apesar que ali, no caso, era à esquerda. Só a gente ir para essa outra ficha aqui, ó. Executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização. Veja que isso é infração. Está aqui, grave. É o artigo 207. A gente já leu ele. Mas, o que é que ele traz aqui, ó. Quando não autuar movimento para entrar ou sair de lote lindeiro. Essa informação aqui, ela é recente. Ela é de 2023, mas tem gente que ainda não tem essa informação. Logo, ali não houve o cometimento da infração do artigo 207. Mas, existem algumas coisas que precisam ser pontuadas. A primeira é o seguinte. Ela, ao sair dali, teve algum tipo de não ter dado preferência ao pedestre? Porque, nessas situações, existe a infração do artigo 216. Que é entrar ou sair de área lindeira sem preocupação com a segurança de pedestres e veículos. Ele traz aqui, ó. Veículo que entrar ou sair de áreas lindeiras sem dar preferência de passagem a veículos ou pedestres que circulem pela via. E isso é uma coisa que, no vídeo, a gente não vê. E uma outra coisa que a gente precisa saber também é se ela usou a luz indicadora de direção, conhecida como seta, que existe também a infração de deixar de indicar com antecedência mediante gesto de braço ou luz indicadora mudança de direção. Vai ser, em fração, aquele veículo que não sinaliza com antecedência a manobra de, ó. Conversão à esquerda ou à direita. Retorno à esquerda ou à direita. E aqui também, ó. Entrada e saída de lote lindeiro. Neste caso, especificamente, eu não vi se a seta foi ligada. Mas também não dá para afirmar que ela não ligou. E aí, essas informações foram relevantes para você? Deixa aí nos comentários se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo aqui. Quero aproveitar e te fazer dois pedidos. O primeiro, nós estreamos o nosso podcast, o podcast em trânsito. Toda terça-feira, às 19h30, nós fazemos um bate-papo, eu e Paulo Botelho, com algum convidado. Ou, eventualmente, só nós dois mesmo, que a gente está chamando aí de aprenda a partir de uma conversa. Conteúdo através da conversação. Vale muito a pena. Eu estou deixando aqui do lado do meu rosto um vídeo para você entender como é que funciona o nosso podcast. E o outro pedido é o seguinte. Nós estamos com a meta de chegar até o final de 2024 a 700 mil inscritos aqui no YouTube. Se, por acaso, você já tem visto os nossos vídeos com frequência, de alguma forma ele te ajuda. Se inscreve. Ajuda muito a gente. E, para você, não custa nada. Espero de verdade que a informação tenha sido útil. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho